Aí pessoal, lado direito aí ó, canaleta de chuva e do lado de lá a pista dupla ó, a largura que tá Aqui né, passou o primeiro pedágio da BR-135, sentido Montes Claro, é um total de 5 pedágio Aí passou o primeiro, ali em Corinto é o segundo E pra trás do pedágio lá eles começaram já a derrubar as árvores Agora não sei se eles vão pegar desde a 040 ali até a Curvelo, Corinto quer dizer Vai ser duplicada Pelo menos nessa região, nesses pedaços aqui vai ser tudo dupla Mas pra frente lá tá bem mais adiantado pessoal Lá pra frente tá bem mais adiantado Mas faz tempinho que eu não passo, tem uns 20 dias mais ou menos aí que eu não passo por aqui E aí 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 Ela para do lado direito pessoal e volta do lado esquerdo agora E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.